Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante Quando você fica triste, que seja por um dia e não o ano inteiro Que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar Eu te desejo muitos amigos, mas que em mim você possa confiar E que tem até inimigos pra você não deixar de duvidar Quando você fica triste, que seja por um dia e não o ano inteiro Que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também E que você diga a ele pelo menos uma vez Quem é mesmo o dono de quem Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também Eu desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar Pra recomeçar, pra recomeçar Eu desejo que você tenha a quem amar